Para a semifinal da Copa Guarapari de Futebol em Citação de 2020. As duplas, do meu lado direito, Zanon e Tarzan, versus Lacraia e Duquinho. E o campeão da Copa Guarapari de Futebol em Citação de 2020. . 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 Eu não vi o quadro. Vai, vai, vai. Eu tenho essa voz. Léo! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá. Zanon. Tinho de meio. Cc, pode até perder. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu pai, a pontaria está aberta, tá bom? Esse verão. Esse verão tem muito dinheiro para lá, pariu, cara. Entendeu? Vai vergonha, não. Vai, vai. Vai, vai. Entendeu? Lá praia virou agora. Nossa! Lá praia virou. Parzão, pisando a oito. Lacrae novinho, cinco. Belo chargataque de novinho. É um recursozinho. Não faz essa rotina, não. Não, não é possível. Mas, quando eu quero ver pra vocês, vocês vêm de graça. Digo, eu quero consertar. Só que é boa na rede. Lá praia virou. Dá um loto, né? Dá uma boa na rede. Fácil daимina. Fácil daimina. Um preço bem, lá. Fácil daimina. Pácil daimina. Pácil daimina. Fácil daimina. Fácil daimina. Não quero que eu tenha que ser louca! O que foi? Pode ser no saco! Vai, filhos! Aplausos Fute! 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 Tinha grande final! Ganhou 12 3x7 Perdeu! Fute! Fute! Tá aqui de Coelho, não! Estou falando para você, meu povo! Esse é um príncipe, ele é pra... Vamos lá! Vamos lá! Príncipe! Tá muito chocado! Eu não! Eu não! Pra tarde de jovem! Tarzan! Zanopoazim! Na praia! Novinho! Sete! Ele se perdou na pele de sangue! Vai tomar uma qualidade de novo! Você não tira, né? Tira! Vai! 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 Você não tem uma regala, não? Eu não tenho uma regala, não? Eu não tenho uma regala. Eu tenho uma regala. Eu tenho uma regala. Ele tem um regalão? Não, não. Eu tenho uma regala. Esse cara é doente, velho. Ele vai dele só de chave. Que bom! Que bom! A 2022 World, acho que ele vai entrar aqui Larry. A doente é esse cara. Se ele não gostou de ter a minha rep�ı. Que bom, gente? Eu tenho o outro dia, né? Eu tenho o outro dia. Tá novo, tá novo, tá novo, tá novo Primeiro jogo da semifinal Primeira semifinal Maicon, Inácio, Paulinho e Tarrão Podem se aquecer E esse jogo agora vai empada também para a segunda semifinal Que charque ataque Que charque ataque galera Muda pra casão, tá dando certo Não quer perder dinheiro não Muda pra casão, eu quero perder dinheiro não Muda pra casão, eu quero perder dinheiro não Muda pra casão, eu quero perder dinheiro não Segura essa paralela hein, foca a rede Aí de graça garotinho vai Mais dois, mais dois Mais dois, mais dois Vim, 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 vim fahren Vula pra carada no interior Vamo 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 Não, não, mas... Fica mais um pouquinho. Ai! Não! Você vai pagar. Você vai pagar. Não tem como não. Duas duas chances para os caras empatarem o jogo. O cara erra duas bolas. Vai correr ele. Na rede, na rede, lá atrás. Uuuuh! Será que é possível? Será que é possível? Direto, senhor? Vá! 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 Caralho, que engraçado. Vai ter gosto. Se quiser vai voltar. Gosto do jogo é quem? Gosto do jogo é quem? Para aí, para aí. Para aí. Pá... Para aí. وا... Bom se tá louco! Boa aí, você tá louco! Pá... Florivão! Má... 他 os de... there! Lampe... O que é, gente? quello? aterucional? Quero... Quero checo! Quero... Quero... Se ele tá subidão, eu sou do outro lado também. O que é quanto? Cinco, eu sou do outro lado. Você vai? É. Não, eu sou... Paulo, ele me dá subidão. É... Mas tem três pontos? Se dá cinco, eu sou do outro lado. Ah, esse bota tava pra cá. Pelo que foi, tá nos anos 16 aqui. Olha que vinho que deu lá. Caralho. Vai perder o jogo aqui, ó. Vai perder aqui pra você ver. Agora que a bota tá perdendo, não tá? Mais um, né, mais dez? No passado, pega um dez. Joguinho, tá só. Não, cara. Caiu. Deixa eu ver que tu sofreu e eu sou do outro. Criado, não sei o que é mesmo. Jogue, abre. Jogue, abre. Jogue, abre. Seixem e seis. Ele tão boa, com a zó. Tão boa. Tão boa. Tão boa. Tão boa. Tão boa. Mocada, pelo Espírito Santo no Rio de Janeiro. Vinte de Janeiro. E eu não tô com a des43. E a Manaus? E a Manaus? E a Manaus? Irmão! Ai meu Deus, nossa, achei que ele ia meter na aventura! Irmão! Você vai puxar o lance agora? Mais, irmão! É o suco! Caralho, caralho, pessoal! Ei, você pode me meter, vou ter me meter! Agora, nesse no sétimo ponto, Tirando Vila Praia, podendo fechar o jogo e ir para a semifinal da Copa Carapari de Futebol em Cidade Saúde 2020! O que tiro? 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 Cargo, o tiro? Vai na esposa? Boca, 17, do Vila Praia! 16, Tarzan e Zanon! O que tiro? O que tiro? Cora Carapari de futebol Vai para a semifinal! Corrita na terra! Corrita na terra! Corrita e na terra! Corrita para a montagem de Balmaís! Somosよ! É isso aí, galera! É isso aí, galera! Oh, Tarlan! ocalipsis acaba na semifinal! Oh, Tarlan! Vamos! Para a primeira semifinal! Oh, Tarlan! Dá para pegar? Para o barilho de futebol Entre Leite